Carrego pra onde vou o peso do meu som, lotando minha bagagem Meu maracatu peso uma tonelada de surdez e pé de passagem Carrego pra onde vou o peso do meu som, lotando minha bagagem Meu maracatu peso uma tonelada de surdez e pé de passagem Meu maracatu peso uma tonelada de surdez e pé de passagem Carrego pra onde vou o peso do meu som Carrego pra onde vou o peso do meu som